O aniversário é da CEDAI, mas quem ganha o presente é a engenharia nacional. No Brasil, a cidade de Itu é conhecida por suas obras de grande porte. No entanto, a maior estação de tratamento de água do mundo fica aqui no Rio de Janeiro, em Nova Iguaçu. A ETA Guandu recebeu o título e vai entrar para o livro dos recordes. O presidente da companhia, o engenheiro Wagner e o Victor, falou sobre o projeto Novo Guandu, que vai ampliar a estação de tratamento em 30%, fazendo com que o próprio recorde alcançado hoje seja quebrado. A produção de água que nós iniciamos hoje com o projeto Novo Guandu, melhorar a redistribuição. A presença do governador do estado, Sérgio Cabral, prestigia esse momento histórico da engenharia brasileira. Ele aproveitou o momento para elogiar a CEDAI e falar sobre o andamento do PAC. Independente de PAC ou não PAC, essa é uma conduta do nosso governo de combate firme à criminalidade em todas as comunidades. Tanto aquelas que terão PAC como as que não terão PAC. É uma luta contra a criminalidade que não vai cessar. Foram homenageados, com uma cópia do certificado, profissionais que contribuem para o avanço da engenharia. Um deles foi o presidente do CREI RJ, Reinaldo Barros. O Conselho recebeu, inclusive, uma réplica da homenagem feita pelo Guinness como reconhecimento à engenharia nacional. Então, o CREI hoje se sente muito orgulhoso por estar aqui, inclusive através de seu presidente, representando os nossos engenheiros numa obra magnífica, fantástica, como essa que começou com o sonho de engenheiros e grandes estadistas. A Eta Guandu é uma das principais obras da engenharia do século XX no Brasil. Obra que, a partir de agora, com esse título, ganha destaque na engenharia mundial.